Queridos e queridas telespectadores da Canção Nova, o Evangelho de ontem, domingo, nos falou da missão que Jesus deu aos discípulos, que tem muita importância para nós, porque nós somos discípulos de Cristo e a Igreja está a pedir-nos o documento de Aparecida, então foi maravilhoso nesse sentido. Discípulos que sejam missionários, discípulos que não foram missionários, não é verdadeiro discípulo. O Evangelho de Lucas 10, 1 a 12, depois pulando um trechinho que foi lido ontem, 17 até o 20. Diz assim, o senhor escolheu o outro 72 e enviou os dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes, a colheta é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedir, pois, ao senhor da colheta que mande trabalhadores para a sua colheita, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrasse, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar ao amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, que nela houver, e dizei, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrades numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, secudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. Eles foram, então, interrompam, fizeram o seu trabalho, e depois nos narra o evangelista. Os setenta e dois voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu, Vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões, e sobretudo a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, aqui está a missão que Deus deu a setenta e dois. Ele tinha doze apóstolos, mas tinha um grupo grande de discípulos, inclusive mulheres. Jesus os envia em missão. E é importante, o primeiro pensamento, nós somos enviados em missão. Hoje a igreja está dizendo, todo aquele que conhece Jesus, que é discípulo de Jesus, deve sentir-se enviado, ou onde ele estiver, como alguém que está em nome de Jesus. Para fazer presente o reino de Deus, pelo seu testemunho de vida, pela sua presença que cura, que ajuda, que conforta, e também pela paz que leva, e pelo anúncio que faz, que o reino de Deus chegou. Mas tem uma coisa importante. A gente observa muito isso na igreja. Temos essa pastoral, temos esse trabalho missionário, e a gente vê sempre as pessoas dizendo, mas está faltando gente. Eu escuto isso do apóstol da criança. Muita gente vai à missa aos domingos, participa, você mesmo é um deles, provavelmente você já trabalha em alguma pastoral. Mas tem muitos que desfrutam da vida da igreja, mas na hora que se propõe um trabalho, ah, não posso, não tenho tempo. E quanto tempo se perde na televisão, às vezes com novela. A gente precisa fazer uma revisão disso. Mas Jesus diz, rogai para que haja mais operários. Eu preciso rezar e pedir. Mas você vai pedir a Deus para enviar mais operários, quando você mesmo não se dispõe a trabalhar? Então a sua oração é uma oração que não é autêntica. Então precisa orar. E depois, para a gente fazer bem o trabalho, a gente deve ir unicamente com o reino de Deus no coração, com a presença de Deus. Se está unido a Cristo e em nome dele. Não pensar que são os nossos recursos materiais, as nossas técnicas, que vão fazer com que produza fruto o nosso trabalho. Mas levar no coração o amor ao próximo, a paz. E se encontrarmos alguma rejeição, não vamos ficar agarrados. Quando a gente diz assim, Ah, fui fazer visita, não foi bem recebido, não vou mais. Ou encontrou um problema na comunidade, se afasta. Jesus disse, se alguém não vos receber, batei o pé no chão, tira a poeira. E continua. Continua o seu caminho. Não deixe ficar agarrado àquele sentimento de frustração. Não deixe que o desânimo tome conta, porque você encontrou dificuldade. Mas aqui conta uma outra coisa interessante. Os discípulos voltaram muito alegres e felizes. Até os demônios nos obedecem. E Jesus, então, disse, é verdade, é verdade. Eu vos dei o poder de pisar sobre cobras e escorpiões, sob toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Não ter medo, portanto, das dificuldades, dos venenos que podemos encontrar pelo caminho. Mas Jesus disse uma coisa muito importante. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Não vos alegreis porque aconteceram coisas extraordinárias, porque muitas pessoas ficaram livres de problemas, de dificuldades, encontraram alegria. Não vos alegreis pelo sucesso. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Essa deve ser a alegria do missionário. É muito perigoso que a gente, trabalhando da igreja, comece a ficar tomado pela alegria, porque foi bem sucedido, muita gente. E a gente começa a pensar que foi por causa da nossa própria capacidade, a nossa eloquência, o nosso jeito. Não, alegria não pode ser desse tipo. A alegria deve ser essa. O Espírito Santo agiu nas pessoas. Eu fui instrumento, me dediquei, me alego porque o meu nome está escrito nos céus, porque obediente e humildemente procurei fazer o meu trabalho. Que Deus o abençoe e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.